Transcrição e Legendas Pedro Negri É, mas não se preocupe, eu conheço todos os caminhos dessa cidade, consigo chegar lá em 20. Vamos lá? Acabamos de ver que o verbo take pode ser usado de formas diferentes, no sentido de transportar, levar e no sentido de tempo. How long does it take? É bom ficar de olho nessas pegadinhas. Bye! Uma parceria WiseUp, a escola de inglês oficial da Copa do Mundo. Tchau! 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 Tchau!